O pessoal estamos ao vivo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Mais um minutinho, a gente já começa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, gente. É um prazer tê-los aqui de volta nesta quarta-feira ensolarada e agradável aqui em Curitiba, pelo menos. Sejam todos bem-vindos ao segundo Seminário de Integração e Dicas Instrumentais de Pesquisa. Agradecemos a presença de todos, em particular, a nossa palestrante de hoje, a Leandra Ortigara. A palestra de hoje é sobre português para uma escrita clara e coesa. A Leandra é mestranda do Programa de Gestão da Informação aqui do PPGI da UFPR. Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Finanças Avançadas pelo IBMEC. E graduação em Administração pela Federal do Paraná. Atualmente, a Leandra é auditora interna na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Também trabalhou na GVT como coordenadora financeira da área de Planejamento Financeiro na Lucent, como coordenadora financeira em Tesouraria e Finanças, e no HSBC, como analista econômico-financeira, também na área de Tesouraria e Controladoria. Aos participantes que nos acompanham pela sala RNP, a gente pede que desliguem os seus microfones durante a fala da Leandra e a sua câmera também para facilitar a transmissão. A gente vai colocar no chat, como já sabido, a informação sobre a lista de presença. Essa mesma informação será compartilhada no Facebook. Então, quem estiver no Facebook também poderá assinar a lista de presença. As perguntas vocês podem fazer no chat do Facebook ou da RNP. Ou, se preferirem, podem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a Leandra ao final. Agradecemos de novo a todos. E agora, Leandra, é com você. Jóia. Então, bom dia. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de esclarecer que, ali pelo meu currículo, vocês devem ter se espantado. Ela passou a vida profissional na área financeira, em Tesouraria, em Finanças, e o que ela está falando sobre português? Curiosidade, a parte, é que eu passei um tempão da minha vida estudando para concurso público. E, para concurso, para obter êxito, eu tive que estudar muito português. Eu fiz uns quatro cursos completos, de 400 horas cada um, de língua portuguesa, sem contar nas dezenas de cursos de resolução de questões. Porque, num concurso público no qual eu estava almejando, errar uma questão de português te colocava para fora da concorrência. Então, eu estudei muito para português. E, eu acho que eu posso contribuir um pouco, né? Para que vocês tenham alguma ideia, ou para aqueles que têm alguma dificuldade, né? Sigam algumas dicas que me auxiliaram muito na área acadêmica. Porque, depois que eu obtive êxito no concurso, né? Eu resolvi fazer, ou entrar para a vida acadêmica. E, nisso, eu tive uma facilidade que, como eu estudei muito português, me auxiliou demais a aprender a escrever. Que, na área acadêmica, todo pesquisador, ele tem que ser um bom escritor. Porque a forma de comunicar uma pesquisa é por meio da escrita, né? Então, o português, ele me auxiliou bastante. Então, só para esclarecer que a minha vida profissional se passou na área financeira, mas, por conta de uma mudança, né? Na minha carreira profissional, eu tive que estudar muito português. E, eu acho que eu consigo contribuir um pouco, né? Para vocês. Posso ajudá-los um pouco nessa trajetória. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Vamos dar o slide. Vocês estão conseguindo ver ali o slide? Sim. Então, a primeira dica ali, que é importante lembrar, que todo pesquisador, como eu já falei ali há um tempo atrás, então, todo pesquisador deve ser um bom escritor. Pois a forma de comunicar a pesquisa, ela é por meio da escrita. Então, eu passo dois anos estudando, ou tentando chegar a um resultado, e como é que eu vou divulgar ou comunicar a comunidade do resultado que eu obtive, né? Que eu concluí dessa minha pesquisa. É por meio da escrita. E se a pesquisa, o teu resultado, não está bem escrito, não está claro e coeso, eu posso passar uma ideia diferente daquela que eu gostaria de passar. E essa frase, ali, eu venho do meu orientador, do professor Razolini. Ele sempre diz que todo pesquisador deve ser um bom escritor, e todos podem escrever, basta praticar. O importante aqui, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela divulgou os sete motivos que fazem o seu artigo ser recusado em um periódico. Então, quando a gente finaliza uma pesquisa ou conclui, a gente comunica essa pesquisa, e a forma de comunicar é por meio de um artigo científico publicado, ou por meio do resultado, a publicação de uma dissertação ou uma tese. E os sete motivos que a Universidade divulgou, um deles é a recusa de um artigo em um periódico, porque ele está mal escrito, ou ele, então, não foi preparado de acordo com as diretrizes da revista para submissão. Então, uma das razões pela qual é importante vocês saberem escrever de forma clara e coesa, é que a sua pesquisa, para também ser divulgada e comunicada, ela precisa estar bem clara e coesa, ela precisa estar bem escrita. Outro fato interessante aqui, tem um livro que, Recomendações Práticas, até ficou ali um pouco em cima da tela, é um livro sobre recomendações práticas aos jovens pesquisadores. Ele vem do resultado de uma dissertação de uma aluna, e ela, dessa dissertação, essa dissertação virou um livro, e ela fez uma pesquisa com alguns professores até da área da saúde, não é bem da nossa área, mas sim da área da saúde, mas a pesquisa que ela realizou é a recusa, onde os professores acham que o maior problema nos textos acadêmicos é porque eles estão mal escritos. Aqui está tão pequenininho que não dá para ler, não sei se vocês conseguem ler ali, mas problemas na redação do texto, ortografia gramática ou escrita científica. Os avaliadores consideram que esse é um dos maiores problemas na recusa dos artigos para a publicação, né, na revista. Então, quando o texto não está bem escrito, os avaliadores recusam esse texto para a publicação, então, isso é um problema para os pesquisadores, se ele não está claro e coeso, ou seja, as pessoas não entendem, não entenderão o que você quer comunicar. Então, isso é um dos problemas que fazem com que você, te impedem de progredir na tua pesquisa, né. Então, agora vamos começar, eu vou começar agora com algumas dicas que eu extraí, eu lia nesses dois anos, desde que eu entrei para a área acadêmica, a gente começa a ler muito artigo, muita dissertação, muita tese, para se ambientar, para conhecer como é esse mundo acadêmico, e como é que as pesquisas são comunicadas e o que já foi escrito, né, o que está relacionado à minha pesquisa e o que não foi ainda pesquisado. E nesse trajeto, durante esse trajeto, como eu li muitos artigos, teses, dissertações, eu vou resumir isso como um texto acadêmico, né. Esses textos acadêmicos, há vários publicados com erros, mesmo os avaliadores recusando diversos artigos para a publicação, ainda assim, há alguns com muitos erros. E eu peguei aqui, dessas dicas que eu separei, eu peguei as mais recorrentes, as dicas, quais são os problemas que eu mais encontrei nas dissertações. Então, a primeira dica aqui, o verbo, é simples, mas vocês vão ver que num artigo ou numa dissertação, isso pode se confundir. Então, tenham claro que o verbo, sempre, ele deve concordar com o sujeito. Por exemplo, uma dica simples, João caminha no parque. O sujeito é o João. O verbo é caminhar. E o complemento seria no parque. Essa é a ordem direta de uma oração. João caminha no parque. Para eu saber quem seria o sujeito dessa oração, eu vou no verbo e pergunto. Quem caminha no parque? A resposta, né, dessa minha pergunta seria o sujeito. Então, quem caminha no parque? É o João. Logo, o João é o sujeito. Um sujeito simples, está no singular. O verbo também vai ficar no singular. Então, o João caminha. Nesse outro exemplo aqui. Pedro e João caminham no parque. Quem caminha no parque? Então, eu vou no verbo e pergunto. Quem caminha no parque? Aí eu respondo. Pedro e João. É um sujeito composto, é um sujeito plural. São duas pessoas. Logo, o verbo tem que ficar no plural. Então, quem caminha no parque? Pedro e João. Logo, Pedro e João caminham no parque. É uma dica simples, mas a gente vai ver aqui nesse exemplo embaixo, numa dissertação, como ela pode se confundir. Normalmente, nos textos acadêmicos, texto acadêmico, lembrem, é artigo, teses, dissertações. Tudo que a gente encontra nessas bases científicas, né? Então, um exemplo tirado de um texto acadêmico ali. As informações relacionadas à sustentabilidade empresarial são contempladas nos processos de tomada de decisão de empresa. Aí eu vou usar a mesma regrinha anterior. Eu vou ao verbo e pergunto. Onde está o verbo? É o verbo ser. São contempladas. Quem foi contemplada no processo de tomada de decisão de empresas? Aí, eu respondendo essa pergunta, eu descubro quem seria o sujeito. Quem foi contemplada foram as informações relacionadas à sustentabilidade empresarial. Então, como as informações relacionadas à sustentabilidade empresarial está no plural, está no plural, então o verbo fica no plural. Então, as informações são contempladas nos processos de tomada de decisão de empresas. O que ocorre muito aqui, no caso desse exemplo aqui, inclusive ocorreu, é que o verbo fica no singular, porque como o sujeito é muito cumprido, as pessoas tendem a concordar o verbo com a palavrinha que vem antes. Então, sustentabilidade empresarial é contemplada. Só que o sujeito não é a sustentabilidade, ele seria as informações relacionadas à sustentabilidade. Eu fui clara ou conseguiram entender ou captar ali a ideia? Sim, claro. Então, essa é a primeira dica. Então, o verbo deve concordar com o sujeito. Eu tenho também verbos que não têm complementos, são chamados os verbos intransitivos. Esses nomes a gente esquece. Então, por exemplo, a bomba explodiu, mas segue a mesma regra anterior. O verbo deve concordar com o sujeito. Eu vou no verbo e pergunto, quem explodiu? Eu desculpo o sujeito. A bomba, ou seja, a bomba explodiu. Ou, no plural, explodiram, né? Quem explodiu? As bombas. Logo, as bombas explodiram. Outra regrinha aqui, que são os verbos na voz passiva. Esse também é o segundo mais, onde a gente mais encontra inconsistência nesses textos acadêmicos. São os verbos na voz passiva. Por exemplo, vendem-se cadeiras. Vendem-se cadeiras é a mesma coisa que eu dizer, as cadeiras são vendidas. Ou seja, eu vou no verbo, são, né? E pergunto, quem é vendida? As cadeiras. Logo, as cadeiras são vendidas. Eu venho para o verbo na voz passiva, que é o vendem-se, e devo colocar o verbo no plural. Vendem-se cadeiras. Então, quando vocês forem à praia, quando abrir e acabar essa pandemia, vocês puderem ter o prazer de desfrutar de uns dias na praia, vocês vão ver ali nas barraquinhas de aluguel de guarda-sol, diversos erros. Então, alugam-se, guarda-sóis. Não aluga-se. É alugam-se. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai no plural. Um exemplo que eu trouxe, também de um texto acadêmico, está aqui embaixo. Por exemplo, dentre essas cinco pesquisas retomadas, vírgula, destacam-se duas. Nesse artigo que eu peguei, esse verbo estava no singular. Mas, como o sujeito está no plural, ele deve concordar com o sujeito. Ou seja, ele deve ficar no plural. Então, dentre as cinco, destacam-se quantas? Duas. Duas é no plural, logo. Duas são destacadas. O verbo fica no plural. Destacam-se duas pesquisas. Vamos para o próximo. Outra dica. Uma oração. Uma oração é uma frase que tem um verbo. Então, a ordem direta de uma oração é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. O que ocorre nos textos acadêmicos é que fica mais bonita a escrita, ela fica mais elegante, se você inverter, jogar esse complemento para frente. E ocorre muito em texto acadêmico. Se você mudar a ordem, jogando esse complemento para frente, antes do sujeito, ou entre o sujeito e o verbo, você tem que isolar esse complemento. Por exemplo, vou pegar a nossa frase bem fácil para vocês enxergarem. O João, que é o sujeito, é o nosso S aqui, caminha, que é o verbo, no parque, que é o complemento. Eu não vou dar nome ao complemento. Tudo que vier depois do verbo é complemento. Então, João caminha no parque. Não tem vírgula, não tem nada. Agora, se eu mudar de ordem esse complemento, se eu jogar para frente, eu devo isolá-lo. Então, ficaria assim, no parque, vírgula, João caminha. Então, é comum, a ordem direta é a que a gente está mais acostumado, é fácil de enxergar, se vai ou não a vírgula. Agora, se eu mudar a ordem, eu devo isolar. Agora, um exemplo aqui de um texto acadêmico. Segundo Beckett, companhias acabam buscando novos conhecimentos e, por vezes, deixam de valorizar o que já possuem. Esse segundo Beckett é um complemento. É conforme Beckett dizia, conforme Beckett afirmava. Então, é um adjunto adverbial de conformidade. É o complemento da oração. A minha oração na ordem direta seria, companhias acabam buscando novos conhecimentos e, por vezes, deixam de valorizar o que já possuem. Afirma Beckett. Se o afirma Beckett, ou o segundo Beckett, estivesse no final, não teria vírgula nenhuma. Como eu joguei ele para frente, eu devo isolá-lo. Isso é uma regra. Outro exemplo de uma dissertação, ou uma tese, um texto acadêmico. A gestão do conhecimento foi definida, vírgula, segundo Barbosa, vírgula, como reflexo da dimensão criativa. O segundo Barbosa é um complemento. Como eu não coloquei no final, eu coloquei no meio, entre o sujeito e o verbo, eu coloquei depois do... A gestão do conhecimento foi definida como? Eu coloquei antes do... Eu não coloquei no final da frase, eu tenho que isolá-lo. Sempre que não fica no final, eu isolo. Ou antes, ou no meio. Então, uma dica interessante, essa dica dois é... Lugar de complemento, que seria essa parte aqui, é no final da oração. Se eu deslocá-lo, se ele estiver deslocado, você deve isolá-lo. Isolar é colocar vírgula. Então, essa seria a dica dois. Dica número três. Na ordem direta, nunca, nunca, separe o verbo do sujeito. Nunca é nunca. Entendeu? É... Não separe. Então, a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, vamos voltar naquela frase simples, né? Pra gente entender. João caminha no parque. Eu não posso colocar vírgula depois do João, porque senão eu tornaria o João vocativo. Eu chamaria João, aí o verbo teria que ir pro imperativo. Caminha no parque. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero só afirmar que o João caminha no parque. Então, eu não posso pôr uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Ou então, se eu jogar o no parque pra frente, se eu deslocar, eu isolo o no parque, mas o verbo fica ao lado do sujeito. Fica junto, ele não fica isolado. Ou seja, no parque, João caminha. Então, nunca separe o verbo do seu sujeito. Dessas dicas 1 e 2 aí, eu tenho mais exemplos que eu vou trazer pra vocês verem dos textos que eu encontrei em textos acadêmicos. Colocação inadequada de vírgula após o sujeito. Normalmente, como eu já avisei, os sujeitos num texto acadêmico, eles são longos. Então, é difícil você, não é tão simples você identificá-lo. Você vai ter que ir no verbo, perguntar pro verbo quem fez aquela ação e aí achar o sujeito. Como o sujeito, ele é longo, às vezes ele se confunde. Por exemplo, aqui. Olha um probleminha aqui. As ações, atividades, projetos, trabalhos e pesquisas de empreendedorismo social são amparadas pelos processos X, Y e Z. Quem seria amparada pelos processos? As ações. As ações de empreendedorismo, as ações, blá, 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 blá. Está no plural. Logo, as ações são amparadas. Aqui, a concordância está ok. O problema é que eu separei. Então, essa parte anterior ficaria como se fosse um complemento. E a minha, eu tenho que ignorar esse complemento e tenho que ver. Se o que vem depois, a vírgula, é uma oração completa. São amparadas pelos processos X, Y e Z. Ué, cadê o sujeito dessa frase? Está lá na frente. Ou seja, essa vírgula está errada. Não pode separar. Essa colocação está inadequada. Porque ficaria uma oração separada, sem sujeito, e na frente, uma frase sem verbo. Segundo exemplo de colocação inadequada. Os professores especialistas no tema empreendedorismo social fazem parte de uma rede social. Vamos ver, primeiro, se a concordância com o verbo está certo. Quem faz parte de uma rede social? Ah, os professores. Os professores está no plural. Logo, o verbo tem que ir no plural. Fazem parte. Ok, está correto. Só que o sujeito aqui é tudo isso aqui. Tudo que está em negrito. É um sujeito bem comprido. Então, essa vírgula está errada. Não deve-se colocar essa vírgula aqui. Porque eu não posso separar o sujeito do meu verbo. Por que eu não posso separar? Porque eu tenho que perguntar para o verbo quem fez a ação. E esse verbo tem que estar ligado. Ele não pode estar separado do seu sujeito. Vamos lá. Mais problemas acadêmicos. Os professores negociam em conjunto o quê? As ações a serem desenvolvidas sobre empreendedorismo. Então, quem negocia em conjunto? Negocia em conjunto o quê? As ações. Aqui, nesse caso, eu concordei o sujeito com o verbo. Mas eu separei o complemento. O que ocorreu nessa frase aqui? Eu acho que a pessoa queria isolar esse em conjunto. Negociam em conjunto o quê? As ações. Então, nessa frase, essa vírgula, ou ela deveria ser duplicada aqui. Ou ela deveria ser excluída. Não deveria ter essa vírgula aqui. Porque o complemento também tem que ser ligado ao sujeito da ação. Essa aqui é uma outra regrinha aqui. Mas, assim, a regra é, se está na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, eles têm que estar ligados. Eles não podem estar separados. A não ser que as ações a serem desenvolvidas estivessem deslocadas para frente. Aí, sim, ocorria vírgula. Mas, como não está, está na ordem direta, essa vírgula está incorreta. Outro exemplo aqui. Canto et al definem conhecimento como? Quem define o conhecimento como? Três pontinhos. O canto e mais outros autores. Ou seja, vários autores definem. Ok, está com correta a concordância. Entretanto, separaram o sujeito. O sujeito não pode ser separado do verbo. Aqui eles podem ter confundido como se fosse um complemento segundo cante. Ou segundo dizia canto et al. Se fosse isso, ocorreria vírgula. Porque seria um complemento deslocado. Como não é ele, é o sujeito. Ele não pode ter essa vírgula. Então, a dica aqui é nunca separe o sujeito do verbo. Você vai no verbo, cada parágrafo ou cada frase, depois você vai lá com um colega, peça para ele ler, porque eu mesma cometo diversos erros. Quando a gente escreve, a gente lê, a gente vicia no nosso texto. A gente se acostuma. E é difícil achar esse problema. Então, peça para um colega, peça ajuda. Até nós temos na UFPR o CAPA, que faz revisão, discussão. Peça para o seu pai, ou para o irmão, ou para alguém ler o seu texto e ver se ele está entendendo, ou se há algum erro ali. Porque, às vezes, passa batendo mesmo. Então, nesse caso aqui, vá no verbo e descubra quem é o sujeito. Não isole, não coloque vírgula entre o sujeito e o verbo. Mais um problema encontrado em texto acadêmico. Nesse caso, houve ausência de verbo. Então, como a frase é muito longa, o autor, ele se perdeu. E ele, acho que tinha muita ideia para colocar. E, no caso, como ele tinha várias coisas, ele foi colocando, 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 escrevendo. E, quando ele viu, foi uma frase longa. E não teve verbo. Então, quando você vai escrever, tente escrever frases curtas e completas. Onde você identifica o sujeito, o verbo e o seu complemento. Por exemplo, uma dissertação, eu não sei o que foi isso daqui. Um texto acadêmico. O sistema X, como foi batizado, que tem sua implementação desafiadora para muitas empresas do mundo ocidental. Ponto. Puxa, o que será que ele quis dizer com isso? O sistema X, né? O que aconteceu? O sistema X é o sujeito. Onde está o verbo dessa frase, né? O sistema X fez uma descoberta interessante. O sistema X, é... O que aconteceu com esse sistema X? Eu não sei. Porque eu não sei cadê o verbo. Essa, toda essa parte que tem após a vírgula é uma explicação sobre o sistema X. Eu posso isolar isso aqui, cortar fora, que eu entenderia a frase. Então, eu teria que ter uma vírgula após o ocidental. O sistema X, que foi... Que desenvolveu tal coisa. Então, o sistema X, desenvolvido por João, fez tal coisa. Faltou o verbo. Então, a dica ou a sugestão, quando vocês estiverem escrevendo, que vocês estão com muitas ideias, façam frases curtas. Frases curtas, a gente tende a não errar. Façam várias frases. Coloquem frases curtas, onde tem o sujeito, o verbo e o complemento. Vocês identificam o sujeito, o verbo e o complemento. Mais um probleminha que é encontrado corriqueiramente em textos acadêmicos. Aqui, eu não identifiquei onde está o sujeito. Por exemplo, conforme abordado, olha, o complemento deslocado, ele está isolado. Conforme abordado, vírgula, tendo como base o cenário levantado, vírgula, de mudanças constantes que desafiam os gestores, se deve, em parte, às revoluções que ocorreram especialmente nos séculos 20 e 21. Então, eu vou no verbo e pergunto. O que ocorreu especialmente no século 20 e 21? As revoluções. Só que, reparem, as revoluções, ela está preposicionada, ela tem uma crase, e o sujeito, ele nunca é preposicionado. Logo, essa não será o sujeito da frase. E onde está o sujeito? Não tem. Então, atenção, sujeito nunca é preposicionado, nunca tem uma crase antes, ou um de revoluções, ou para revoluções que ocorreram especialmente nos séculos 20 e 21. Então, o sujeito nunca tem uma preposição antes, ele tem um artigo, só um azinho, ou um o, ou as, ou os na frente. Dica número 3. Então, aqui agora, primeiro a gente viu a ordem direta da frase, a colocação, o deslocamento, que eu devo, se eu deslocar, se eu tirar da ordem sujeito, verbo e complemento, eu devo, se eu colocar o complemento para frente, eu devo isolá-lo, eu nunca separo o sujeito do verbo. A dica número 3 é uma dica bacana que vocês podem usar, que vocês devem usar, quando vocês estiverem escrevendo a dissertação de vocês, para dar sequência lógica ao texto, para o texto ele ficar coeso e lógico. O português, ele é um raciocínio lógico, ele tem um início, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma conclusão. Então, você primeiro chama a atenção, coloca os seus argumentos e daí você conclui. E para fazer isso, porque o texto fica bem lógico, é interessante que vocês conheçam as chamadas conjunções, são os conectores entre frases. Então, eu tenho conexões coordenadas, aqui ele ficou meio bagunçadinho, então, são as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. E eu tenho as subordinadas, que são as causais, finais, consecutivas, concessivas, todas essas daqui. Eu vou dar o exemplo, eu vou colocar uma lista com uma tabelinha das palavrinhas e o que cada uma significa. Eu vou só passar aqui no próximo slide, para vocês verem como é que os textos ficam gostosos, ficam fáceis e amigáveis de ler. Ele fica claro. Então, essa dica é interessante. Conheçam as conjunções. E lugar de conjunção é no início da oração. Oração é uma frase que tem um verbo. E o lugar da conjunção é no início da oração. Se deslocada, ou seja, se ela não estiver no início, ela deve ser isolada. Por exemplo, é possível, pois, perceber que o estado do Paraná carece de estudos. O pois, aqui, é um portanto. Ele deveria estar no início. Como ele está no meio, ele está isolado. Aqui, na frase de baixo, eu tenho duas orações. Eu tenho a primeira oração, eu gosto de você. E eu tenho a segunda oração. Você precisa mudar. O entretanto, eu coloquei no início da segunda oração. Ele está no início, logo, não tem vírgula aqui. Então, lugar de conjunção é no início da oração. Qual seria essa oração? A segunda oração. Você precisa mudar. O entretanto está no início da segunda oração. Logo, ele não está isolado. Não tem uma vírgula depois dele. Agora, vamos para as conjunções em si. Então, a primeira conjunção, que é interessante vocês conhecerem, são as conjunções aditivas. Elas dão a ideia de adição. O E, nem, não só, mas também. Bem, essas três, vocês, quando vocês incluírem, vocês usarem essas conjunções, essa é muito fácil, porque a gente usa bastante. Eu gosto de bala e de chocolate. Não gosto de bala, como também, não só gosto de bala, como também de chocolate. Nessas frases, eu tenho a ideia de adição. Eu gosto da bala e também de chocolate. Então, quando eu quero dar uma ideia de adição, eu posso usar uma dessas três, desses três conectores, que são chamados conjunções. Se eu quiser dar uma ideia de contrariedade, ideia adversativa, uma ideia de contradição, eu uso essas conjunções aqui, essas palavrinhas. Então, eu falo alguma coisa, porém, acontece outra. Então, sempre que eu usar uma dessas palavrinhas, eu estou introduzindo uma ideia de contradição à frase anterior. E onde essa conjunção vai estar, ela dá a ideia principal da frase. Então, quais são essas conjunções? O mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não entanto. Elas até rimam, né? Então, essas palavrinhas, essas conjunções, elas introduzem a ideia principal do autor. Por exemplo, está chovendo, mas, mas, sairei de casa. A ideia principal que eu dou para o autor é que eu vou sair de casa. Não importa se está chovendo, eu vou sair de casa. Essa é a ideia principal que eu estou transmitindo para o leitor, que eu vou sair de casa. É onde está a minha conjunção adversativa. Então, tem as conjunções coordenadas alternativas. Ou, ou, hora, hora, já, já, quer, quer. Tem também conjunções explicativas, que é o porquê, o pois e o porquê, que é o, que é mais comumente usado, né? Então, não foi ao casamento por quanto perdeu o avião. Por quanto é a mesma coisa que o porquê. cabe o porquanto onde cabe o porquê. Cabe o porquanto onde cabe o porquê. Então, eu explico a razão pela qual eu não fui ao casamento. as conclusivas, você tem um parágrafo, eu, segundo, Beck, afirmava, aconteceu tal, 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 tal coisa. No final desse parágrafo, eu uso uma dessas palavrinhas. parágrafo, portanto, aconteceu tal coisa. Logo, espera-se que a afirmativa de Beck seja verdadeira. Então, essas palavrinhas, elas concluem o seu parágrafo. Então, a última frase do seu parágrafo, você pode, do seu parágrafo, ou então, da sua dissertação, você usa, ou do seu artigo, uma dessas palavrinhas. Então, portanto, eu concluo que, quando eu estou concluindo a minha ideia, eu posso iniciar o meu parágrafo com uma dessas palavrinhas. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma lista aqui, essa é o meu papelzinho, minha colinha. Eu já até decorei a sacolinha, mas, enfim. Aqui estão todas as conjunções, as palavrinhas que eu posso usar no meu texto. Por exemplo, se eu quero dar uma ideia de causa, né? Por causa disso, aconteceu tal coisa. Eu posso usar o já que, o em virtude de, na medida em que, desde que. Então, eu tenho umas palavrinhas que vão me auxiliar a fazer essa conexão. Se eu quero dar uma ideia de causa, eu tenho essas palavrinhas. Uma consecutiva, são essas outras palavrinhas. De modo que, de sorte que, de forma que, tamanho que, eu tenho as concessivas, conformativas e as condicionais. Depois, eu posso passar essa tabelinha para vocês fazerem a sacolinha. Então, o que é legal? Quando eu quero dar uma ideia de conformidade, segundo o Beckett, ou como o Beckett afirmava, como o João dizia, né? Consoante, João dizia, eu uso essas palavrinhas. Então, as conjunções são palavrinhas que fazem a conexão e deixam o seu texto mais claro e mais coeso. Eles dão uma sequência lógica, um passo a passo. E eu vou entendendo o que o autor quer me dizer. Exemplo de uso de conector. Eu tirei aqui de alguns textos uns exemplos bem bacanas que você vai ver. Fica gostoso de ler o texto. Por exemplo, se trata-se de um dos primeiros contatos entre os alunos. A pesquisa e a produção científica, blá, 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 blá. Então, eu trata, eu introduzi. Logo, eu concluo. Espera-se que parte desses alunos continuem produzindo conhecimento. Tarará, tarará, tarará. Apesar desse cenário favorável envolvendo os alunos, algumas situações mostraram-se inconclusivas dentro da problemática. Então, você vê que você introduz a ideia, você conclui e depois você contradiz. Fica claro o texto. Ele dá uma sequência lógica. Outro uso bem bacaninha aqui de uma, de um trabalho científico. A partir da disposição regional desses trabalhos, virgul, é possível perceber que a região sudeste tem dominado, tatatã, 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 não muito distante, a região sul apresenta número próximo de pesquisas, totalizando 18. Atrás das duas regiões anteriores, os números encontram respaldo no trabalho, tal, 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 tal. Porém, estudos de outras regiões ficam gostosos de ler o trabalho. Você vai, é como se fosse uma colcha de retalho. O meu texto é uma colcha e eu vou juntando uma ideia à outra de forma que ela fique numa sequência lógica, numa forma clara, numa forma transparente de eu transmitir o que eu tenho para o leitor. Agora, aqui é uma lista de conectores que não seriam só as conjunções. Essa tabelinha, até eu recebi de uma colega minha, a Lucimar, os créditos são delas, são os créditos dessa tabelinha é todo dela. Essas, eu não vou passar um a um, mas são palavrinhas que podem, frases, palavras que podem auxiliar, elas conectam o seu texto, além das conjunções. Então, se você quer dar uma idade, por exemplo, de prioridade ou relevância, eu posso dizer em primeiro lugar ou acima de tudo, eu dou essa ideia. Ou, por exemplo, numa condição de, numa condição ou uma hipótese, eu posso dizer eventualmente ou contanto que. Então, essas palavrinhas, depois vocês podem pegar essa apresentação, são, acho que, três ou quatro slides que vocês deixam com uma colinha. Quando vocês estiverem escrevendo e vocês não sabem o, puxa, eu quero dar uma ideia de conclusão, mas eu já usei muito, portanto, como é que eu faço. Então, tem aqui uma lista de conectores que vão te auxiliar na elaboração de textos. Isso aí eu vou deixar para vocês verem, para vocês, quando estiverem escrevendo, vocês recorrerem nessa lista aqui. Então, tem no caso aqui, mais, no caso de dúvida, de certeza, de surpresa, de lugar, um resumo, em suma, em síntese, né, vocês podem usar essas palavrinhas daqui. É longa a lista. É bacana. Tá. Então, eu passei pelos conectores que vocês colocam como colinha ao lado e enquanto vocês vão escrevendo, vocês vão vendo, aqui eu tenho uma ideia de contradição. Então, eu uso essas palavrinhas ou aqueles, as conjunções, os conectores, né? A dica quatro, agora, seria de paralelismo. O paralelismo, ele deixa a frase mais clara. O problema do paralelismo, às vezes, é que dá ambiguidade na frase. Uma frase que você pode entender de uma forma ou de outra. Então, cuidem com paralelismo. E o que seria o paralelismo, né? Segundo a norma culta, não se podem coordenar frases que não comportem constituintes do mesmo tipo. Ou seja, o paralelismo, ele dá clareza à frase ao apresentar estruturas idênticas. O exemplo seria, por exemplo, identificar os padrões das interações barra comportamento. é normal você achar, eu tenho aqui a ideia do autor, seria, eu preciso identificar os padrões. Os padrões do quê? Tanto de interação, quanto de comportamento, quanto de outras coisas. Eu colocar essa barra dividindo. Só que, eu vou identificar os padrões das interações e do comportamento. interações é uma palavra feminina que está no plural. E comportamento é uma palavra masculina que está no singular. Então, essa preposição que antecede as palavrinhas, eu tenho que concordar com essas palavrinhas. Então, eu vou identificar os padrões das interações e do comportamento. Eu não posso pôr essa barrinha. Só poderia colocar essa barrinha se comportamento fosse uma palavra feminina plural. Das interações barra afeições. Por exemplo. Tem mais alguns exemplos aqui de paralelismo. Por exemplo, toda criança necessita, esse verbo, ele pede a preposição de, ó. Ela necessita de. Do que que ela necessita? De alimento e de carinho. Então, eu posso omitir essa segunda preposição e só deixar aqui na frente. Por quê? As duas palavrinhas que vêm depois dela pedem a mesma preposição. Toda criança necessita de alimento e necessita de carinho. por exemplo, para vocês verem como é errado no caso. O aluno precisa de lápis e desenhar. Isso está errado. Por quê? Porque o aluno precisa de lápis e necessita desenhar. Eu não preciso desenhar. O aluno precisa de lápis e necessita desenhar. pede outra ele não essa essa palavrinha não serve para as duas. Lápis é um substantivo e desenhar é um verbo. Eles não estão na mesma na mesma forma. Ou seja, eu tenho que fazer uma preposição para ele e outra palavrinha para ele aqui. Mas aqui em cima acho que fica mais fácil de enxergar. Então, o paralelismo é o cuidado com a dica que é cuidado com essa barrinha que a gente coloca, que é comum colocar. Então, toda criança precisa de alimento barra carinho. Nesse caso, cabe a barra aqui no lugar do E, porque ela necessita tanto de alimento quanto de carinho. outra dica é o uso da crase. Aqui, a crase, só para deixar bem claro, a crase é a junção de um artigo A com a preposição A. Quando eu tiver, quando eu for falar A, eu junto os dois e coloco um acentinho que é chamado eu coloco a crase em cima do A. Por exemplo, o artigo 10 da lei 20 refere-se a menina de olhos azuis. Então, o artigo da lei 10 refere-se a que? Olha a preposição aqui. Refere-se a menina de olhos azuis. Eu tenho o A da preposição do refere-se A e eu tenho o A que é o artigo que antecede o sentido menina. Então, o artigo 10 refere-se a menina de olhos azuis. Então, eu junto esse A com esse daqui e coloco a crase. Refere-se a menina de olhos azuis. Eu também coloco crase, é bom lembrar isso daqui, acontece, isso aqui já é exemplo de texto acadêmico. Toda vez que eu vou, eu tenho uma locução adverbial feminina de tempo, lugar e modo, eu coloco a crase. Às vezes, chego mais cedo, terminei a prova às pressas. Então, eu chego mais cedo como? Às vezes. Então, isso daqui sempre leva uma crase. E lembrar que nunca, nunca, nunca eu vou colocar crase antes de uma palavra masculina de um verbo ou de um pronome quando é indefinido. Por exemplo, um, uma, alguém, ninguém, toda, qualquer. outra dica é o uso do porquê. Então, eu tenho um, nossa, aqui ficou tudo separado, o uso do porquê. Então, eu tenho o porquê por separado que, o porquê junto, sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. O porquê separado é toda vez que eu vou fazer uma pergunta. Por que aconteceu tal coisa? Ou, por qual motivo você está bravo comigo? Sempre é separado. Então, toda pergunta ou quando cabe por que motivo, ele é um porquê separado e sem acento. O porquê junto é o porquê explicativo. Comi muito bolo porque estava com fome. Por que eu comi muito bolo? Porque eu estava com fome. Então, é um porquê explicativo. Ele cabe junto com o pois. O porquê separado com acento aqui ficou ruim de ver nesse slide, mas ele é sempre que tiver o porquê separado e com acento, ao lado do porquê vai ter uma interrogação, uma exclamação, uma vírgula ou um ponto e vírgula logo em seguida. Por exemplo, aqui, você fez isso, vírgula, por quê? Olha aqui. Sempre vai ter um sinal aqui de interrogação, exclamação, um ponto ou uma vírgula. Sempre que esse porquê estiver ao final da frase, ele tem que ser separado e com acento. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Por exemplo, eu quero saber o porquê de tal coisa ter acontecido. Eu quero saber o porquê. É um substantivo. Eu quero saber o porquê disso ter acontecido. Então, eu vou separar esse slide depois, se vocês quiserem, eu separo certinho numa tabelinha. Ele estava separado, agora na apresentação ele se misturou aqui. Então, o porquê separado é uma pergunta, quando eu quero fazer uma pergunta. O porquê junto, sem acento, ele é um porquê explicativo. Eu comi muito bolo porque estava com fome. O porquê separado e com acento é no final da frase sempre ao lado de uma interrogação, de um ponto final ou de uma vírgula. E o porquê junto com acento, ele é quando você conseguir falar, quando você for falar o porquê de tal coisa ter acontecido, então é o porquê. Aí você deixa junto e com acento. Outra dica. Essa aqui é também uma campeã de encontrar em textos acadêmicos. Através de e por meio de. As pessoas, quando querem usar o por meio de num texto, normalmente usam o através de. Não está errado usar, mas a língua culta, ela diferencia essas duas formas de escrever. O através, vocês têm que, quando vocês forem escrever através, vocês pensem assim, que pode atravessar, por exemplo, possui um significado ligado ao movimento físico, por exemplo, as folhas secas passaram através da janela, que pode atravessar, elas atravessaram a janela, as folhas atravessaram. Então, elas passaram, eles atravessaram. E o por meio de é utilizado na execução de uma determinada ação. Por exemplo, eu conheci minha namorada por meio de amigos, não é através de amigos, porque os amigos não passaram, eu não olhei para os amigos, eles estavam transparentes, e aí eu conheci minha namorada. Essa ideia, por exemplo, conheci Carolina através de Ana, não, é por meio de Ana, porque aqui, nessa frase, através de Ana, eu posso passar a impressão que a Ana é translúcida, eu olhei para a Ana, a Ana estava transparente, daí eu conheci a Carolina. Então, usem no texto acadêmico, quando vocês querem da ideia, é por meio de, eu, a encomenda foi entregue por meio dos correios, o através de é só quando atravessar, quando passar, a luz passou através da minha cortina, as folhas passaram através da janela, então, esse atravess é quando atravessar, essa é a língua oculta. Embora não esteja errado, você escreveu hoje, consideram-se as duas, mas a língua oculta, que é o que exige nos nossos textos acadêmicos, pede essa diferenciação. outra dica, tem um aqui que é o campeão também, o campeão é esse verbo fazer, esses três verbinhos aqui são verbos chamados impessoais, são verbos que não tem sujeito, eles não tem sujeito, sempre, sempre no singular, sempre no singular, quando o verbo haver estiver no sentido de existir de tempo decorrido, no singular, se o verbo haver, eu consigo colocar na frase o existir, o verbo haver fica no singular, por exemplo, há milhões de pessoas no mundo, ou seja, existem milhões de pessoas no mundo, cabe o existem, cabe, o verbo haver no singular, o verbo fazer, indicando tempo de chuva ou de relógio, esse é o campeão, é no singular, faz dez anos que te conheço, então, faz dias de chuva, então, indicando tempo de chuva ou de relógio, tempo decorrido, é no singular, faz dez anos que te conheço, e o verbo ter no sentido de haver, quando o verbo, no ter eu posso colocar o haver, ele fica no singular, tem pessoas que gostam, gostam, ou há pessoas, né, ou no singular, então, a frase é o verbo haver no sentido de existir, é verbo impessoal, fica no singular, o fazer, indicando tempo de chuva ou de relógio, no singular, e o verbo ter, no sentido de haver, singular, deixa eu só tomar uma água aqui, Está acabando, pessoal, as dicas. Então, aqui, uma dica tranquila aqui para vocês só terem guardado ali, deixar de ladinho a hora que vocês forem escrever o texto acadêmico, é que sempre que for separar uma enumeração, a vírgula é obrigatória, eu comprei banana, maçã, limão e laranja, para isolar um aposto, aposto é como se fosse uma explicaçãozinha do termo anterior, por exemplo, João, filho de José, é muito esperto, se eu excluir esse filho de José dessa frase, eu consigo entender perfeitamente a frase, então, se eu conseguir excluir esse termo e a frase ficar completa, entendível, isso chama-se um aposto, por exemplo, João, filho de José, é muito esperto, se eu escrever só João é muito esperto, eu entendo a frase, então, eu tenho que isolar, aposto é uma explicaçãozinha do João, eu digo quem é esse João, eu explico para o leitor, eu detalho mais quem seria o João, então, eu isolo, ou isolar um vocativo, Maria, vem aqui, João, faça a lição, né, então, quando eu vou chamar, vou, vou, tem um vocativo na frase, eu devo isolar. E outro bem interessante para vocês usarem no texto acadêmico é quando você indica uma elipse de um verbo, quando você omite o verbo na frase, porque o verbo, ele vale para as duas, para os dois sujeitos, você pode usar a vírgula, por exemplo, os homens fazem churrasco e as mulheres fazem maionese, então, em vez de escrever fazem de novo, eu coloco uma vírgula, ele indica a elipse do verbo, é uma dica bacana para quando você não quiser repetir sempre o mesmo verbo na palavra, na frase, desde que o verbo caiba para os dois sujeitos, né, Então, a gente, as dicas seriam essas, né, bastante dica, mas vocês vão ver que se vocês colocarem os conectores e prestar atenção na ordem correta de uma oração que o sujeito concorda com o verbo, são dicas que vão, eu acredito, que vão auxiliar muito, né, a escrita de vocês, o texto de vocês, e vai fazer com que o seu texto fique mais claro, mais coeso, mais gostoso do leitor ler, e, consequentemente, ele fique mais, é, a tua comunicação, o que você deseja transmitir ao leitor, fique claro, fique exatamente, ou seja, exatamente aquilo que você gostaria de dizer. Então, uma dica de ouro aqui, que eu acho que é a dica mais importante desse nosso encontro. Assim que você terminar ou finalizar o seu texto, peça para um amigo, um colega da tua turma de mestrado, da tua turma de doutorado, o teu irmão que você julga que entenda um pouco ou consiga dominar um pouco a língua portuguesa, porque, quando você escreve, você vicia no seu texto. Eu mesmo, vários, inclusive, nessa apresentação que eu vi, o nosso colega Milton ali falou, Leandro, olha essa vírgula, está mal colocada. Então, quando você está escrevendo, você está com aquilo tão inerente ou dentro de você, que, às vezes, passa batido. Então, uma dica, peça para um amigo, um colega do teu curso, do mestrado, do doutorado, da graduação, dá uma lida. Vê se ele entendeu aquilo que você quis dizer ou peça para ele te contar o que você, o que ele entendeu do seu texto. Se ele, o que ele te contar bate com aquilo que você está querendo transmitir, já é um ótimo sinal. Ou, então, uma dica muito legal, que a gente tenha a possibilidade, seria submeter o nosso artigo para a capa. Esse capa é um centro de assessoria de publicação acadêmica da federal. Então, vocês podem ir lá, conversar, trocar ideia, se não tiver um amigo ou um colega em quem vocês confiem que possa te ajudar, ou, se tiver com dificuldade, recorra na capa. ou até mesmo publicações em outra língua que nós não somos natos, por exemplo, eu não sou nata no inglês, eu sei escrever inglês, mas eu não tenho como uma língua nativa, né? Então, a forma com que eu escrevo pode não ser a melhor, ou não transmitir de forma mais clara o que eu desejo, vai, vai, peça auxílio, nós temos essa possibilidade bacana na federal, então, é uma dica. pedir para um colega, se não der, recorra a capa ou algum professor, alguém que possa te ajudar a tornar o teu texto mais claro. Essa é a dica mais importante, eu acho, dessa minha, do que eu gostaria de passar para vocês no dia de hoje. E lembrar, essa frase vem do meu orientador, reforço, que todo pesquisador deve ser um bom escritor. pois a forma de comunicar, da comunidade conhecer a tua pesquisa é por meio da escrita, não é por meio oral, não é por meio de observação, é ela, a comunicação ocorre por meio escrito, então, deve ser bem escrita ou conseguir transmitir de forma clara e coesa o que você deseja. E eu reforço, todo mundo pode escrever, basta praticar. É uma questão de prática, porque ler, nós, do mestrado, da graduação, do doutorado, lemos muito. Se a gente conseguir olhar para essa leitura de forma crítica, com aquelas dicas que eu passei para vocês, vocês vão ver que o texto vai melhorar um monte, ele vai dar um salto bem bacana. E era isso que eu gostaria de passar para vocês, espero que tenha ajudado, auxiliado, que vocês, quem precisar dessa apresentação, ela está disponível, posso deixar com o Milton e com a Aline, e ela pode disponibilizar para quem quiser, essas listas de conectores é muito, muito bacana para ter do lado da telinha ou uma colinha ao lado do seu texto. E é isso, obrigada a todos, e agora estou, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, espero que eu tenha ajudado. Olha, André, eu devo dizer que eu gostei bastante, realmente gostei bastante, e tenho certeza que o povo gostou também. eu só percebi que você acabou de inventar uma conjunção nova, você falou das conjunções causais, e você falou do como bolo de chocolate, comi muito bolo porque estava com fome, eu acho que você inventou a conjunção enrolativa, eu como muito bolo porque eu adoro chocolate, na verdade, mas assim, foi muito legal, eu acho bastante importante a gente pensar sobre isso, eu particularmente tenho refletido muito sobre o meu estilo de redação, eu tendo a fazer frases muito longas, e isso complica para o leitor também, e aí a compreensão que eu quero escrever, ela se torna mais complexa, como você explicou, por conta do encadeamento, sujeito, sujeito, fica mais difícil, fica difícil de você passar mais clareza, você falou do CAPA também, e tem gente aqui participando que não é da USPR, e só para chamar atenção, porque o CAPA atende também a comunidade externa, então, vocês podem procurar o CAPA se tiver alguma... tem aqui o endereço dele. é muito interessante, mas eu ia perguntar para você, você tem uma profissão, profissionalmente você trabalha com auditoria, e a auditoria, essa questão da redação é extremamente importante, porque você tem que ser muito direta, muito precisa, e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não fazer afirmações que possam ser eventualmente contraditas por alguém, né? Então, a redação de auditoria é uma redação particularmente complexa do ponto de vista do cuidado, né? Como é que você joga esse jogo lá na auditoria? Como é que isso te ajuda, essas suas dicas te ajudam a ler ou interpretar e escrever textos também, né? Acho que tem um jogo interessante aí. Então, no meu trabalho é a mesma coisa, o texto do meu trabalho não é tanto acadêmico, ele não tem a fundamentação teórica, ele tem a observação, mas a forma de escrever é exatamente igual. Então, eu tenho que cuidar muito com a clareza, porque tudo que eu escrevo, eles podem aquilo jogar contra mim também. Eu posso afirmar tal coisa está incorreta e a pessoa não entender o que eu quero dizer e aquilo complica. Então, o que a gente faz na auditoria interna? sempre, 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 eu termino o meu texto, eu discuto ao longo de toda a auditoria o que eu, eu faço um planejamento do que eu vou auditar, eu estudo o tema, eu vou em loco, eu verifico ou acesso o sistema para ver o que está acontecendo e eu concluo exatamente com o trabalho acadêmico. E o que eu faço ao longo dessa trajetória, eu, em todos os passos, eu troco uma ideia com o meu colega. Todos os passos. E, ao final, antes de publicar os nossos relatórios, que eles são publicados na internet, todos os relatórios da auditoria da UTF-PR são publicados, eu, a gente, um, leu o do outro. Então, eu leio do meu colega, o meu colega leu o meu antes de a gente publicar. Antes, a gente tinha uma professora de português que nos auxiliava, mas ela aposentou. Então, agora, além de trocar entre os colegas, somos em três na auditoria, em quatro. Um lê o texto do outro e faz comentários e percebe, ali, a gente vê, olha, cuidado, o que você está dizendo não é o que você gostaria de afirmar ou faltou uma vírgula, né? Pode causar ambiguidade. Então, o que eu faço no trabalho? Termino o meu texto, eu passo para o meu colega ler. Essa é a forma com que a gente faz para evitar que o texto publicado contenha erro. Mesmo assim, às vezes, passa uma crase perdida, mas é muito mais difícil encontrar algum erro quando alguém te auxilia. porque quando só você escreve, é complicado, você passa a batida, é natural, é inerente, a ideia já está dentro de você e você não enxerga o erro. Então, peça para um amigo ler. Essa dica é a mais valiosa, eu acho. E é o que eu uso no meu trabalho. Tem pergunta chegando aqui? Antes de passar para a pergunta, deixa eu comentar. eu peço desculpas pelos meus cachorros, eles costumam invadir as apresentações, tem um comentário muito positivo que veio da Andrea lá do Facebook, parabéns pela exposição excelente. A Deli Regina, ela fez um comentário também sobre o CAPA, ela fez a disciplina de escrita acadêmica em inglês, que é ministrada pelo professor Ron Martinez, e foi uma das melhores que eu já fiz na área. Eu concordo, foi muito interessante. Para quem não é da Federal, eu vou deixar aqui no chat da RNP, a Aline coloca no chat do Facebook o link para a página do professor Ron Martinez, onde pode encontrar material, é muito interessante mesmo. E o Rodrigo perguntou sobre os cursos que você fez, já que você comentou que fez vários cursos de língua portuguesa, se você pode indicar alguns cursos esse curso que eu fiz é de um professor, é um curso particular, é um curso de um professor chamado Felipe Oberg. O site que ele vem desse curso, eu fiz esse mesmo curso quatro vezes, porque cada vez que eu fazia, como é muito complexa, a língua portuguesa é uma língua, ela é uma língua bem detalhada, ela é complexa. você faz a primeira vez, você, na segunda, você, nossa, não tinha percebido, ou deu uma soneca, sei lá, naquele um segundo, eu não prestei atenção nesse detalhe. Então, seria, o nome do curso, o site dele é queportugues.com.br, o nome dele é Felipe Oberg, ele dá curso online, ele acho que se mudou para fora do Brasil, mas o site continua funcionando, ele dá manutenção lá fora. É o curso completo da língua portuguesa, chama-se, esse que eu fiz. É bem bacana. Eu fiz uns outros, mas eu não recomendo, porque não me auxiliaram muito, não. Esse é o melhor curso que tem de português, eu acho. De gramática, né? Tem uma outra pergunta do Rodrigo aqui, também ia perguntar uma coisa parecida com isso, então, legal a pergunta do Rodrigo, porque me lembrou disso, né? Assim, você tem usado, e você, o que você pensa desses corretores online, ou até, dessas ferramentas online de auxílio na redação, você tem usado alguma? O que você pensa? Olha, eu escrevo no Word, não escrevo no Libre, eu uso o Word mesmo. E ali tem o corretor ortográfico, eu só uso o corretor ortográfico, porque a colocação de vírgula ou descobrir o sujeito, eu não sei se tem algo que o Word consiga me auxiliar nessa parte, né? De análise sintática mesmo. Mas ortografia, eu uso bastante, ele é do Word. agora outros, não conheço, desconheço, que possa analisar a estrutura da frase, fazer a colocação de vírgula correta, mas se vocês seguirem essas dicas, olharem com, peguem uma tarde, assim, olhem bem com calma a dica, vocês vão ver que 90% do texto de vocês vai melhorar bastante. só essas conjunções, os conectores, frases curtas, vão ajudar bastante. Pedir para alguém ler o teu texto, porque mesmo você lendo 50 vezes, vai passar erro. Perfeito. Não sei se eu fui clara. Não, sim, com certeza. Bom dia, Leandra está me escutando? Oi, bom dia, Lucimara. Excelente apresentação a sua. Obrigada. Valeu. Eu só gostaria de complementar, falando que você colocou a questão do aposto e do complemento, né? Isso. Só falar que eles podem ficar, que a gente, quando eles estão entre vírgulas, para a gente saber se vai entrar vírgula ou não, a gente pode suprimir aquele pedaço de frase, da frase maior, né? Aquele pedaço de texto da frase maior. Então, eu acho que isso é uma dica, né? Que estou aqui passando. E com relação, e com relação à frase, lá na tua dica 5, que ela é a junção da preposição mais o artigo feminino. Então, quando a gente faz essa troca, e que tem as duas, as duas coisas, né? Então, a preposição e o artigo, quando você consegue juntar os dois, então significa que vai, vai ter que vir a crase, porque a crase substitui as duas palavras, né? As duas pequenas palavras, né? Exatamente. Então, o, o, no caso ali, deixa, acho que, nem sei qual era a página no caso aqui, mas a crase é a junção da preposição a, mais o artigo que vem antes do substantivo que segue. Então, refere-se. Esse verbo, referir, ele pede uma preposição a. Refere-se a quê? Refere-se a alguma coisa. Então, tem a preposição a, refere-se a. Refere-se a quê? Se a palavra for feminina, a adolescente. Então, adolescente é uma palavra feminina. Então, a adolescente, que é uma menina, refere-se a menina. Então, a menina é uma palavra feminina. Então, eu tenho o artigo na frente do a menina e o refere-se a um verbo que pede uma preposição a. Então, refere-se a, a menina. A junção desses dois as pede a crase. Exatamente isso, Lucimara. Obrigada. Imagina. Deixa eu aproveitar aqui a dica, o comentário da Lucimara para comentar. Ontem, eu estava dando uma revisada num formulário nos forms do Google que vai ser enviado para avaliação de cursos, tal, tal, me pediram uma opinião. Eu fiz alguns comentários. Alguns deles eram sobre essas questões de gramática, autografia, né, e crases aparecem, com certeza, né, é muito comum. mas uma coisa que me chamou atenção e agora pensando no que vocês falaram também é a ideia de que a gente, essas questões que vocês colocaram não é apenas para a redação do texto acadêmico final, aquele artigo que você vai publicar ou quando você está redigindo a sua dissertação para a qualificação ou a defesa ou a versão final, mas também para esses outros eventos. Por quê? Porque se você faz uma pergunta que não fica clara por qualquer motivo, você prejudica o teu próprio instrumento de pesquisa, a gente gasta um tempo desenhando um instrumento de pesquisa para que seja adequado para os objetivos, para que você possa percorrer e, eventualmente, uma redação incorreta, um uso inadequado das formas cultas da língua portuguesa, ou não uso da forma culta, a gente não usa dele, pode prejudicar o próprio instrumento de pesquisa e, portanto, prejudicar a tua própria pesquisa, né? E aí, acho que nesses instrumentos a questão da... Então, o instrumento de pesquisa eu aprendi bastante no meu trabalho e foi reforçada nas aulas do mestrado também. É importante que você leia, releia, teu colega leia o teu instrumento e você faça um teste, um pré-teste. Por exemplo, assim, você pega esse questionário e aplica como se fosse uma amostra, você pega o teu colega, aquele que não leu, e revisou o teu texto. Outro colega, se fala assim, ela consegue responder esse questionário para mim? Ele vai responder o questionário. Mediante as respostas, você já vai saber se aquele questionário atingiu o teu objetivo ou não. Então, o importante de um instrumento de pesquisa é você fazer um teste, você verificar se aquelas perguntas que você elaborou, que você acha que vão responder aos seus objetivos específicos e a tua questão de pesquisa, se aquele instrumento irá responder as respostas que você obtiver, elas vão ser aquelas que você deseja. por exemplo, ele vai me responder sim ou não, e é isso que eu quero que ele responda, sim ou não. Então, você fazer um teste, além de um colega ler para verificar se ela está clara, é interessante você aplicar esse teste em um outro colega, perguntar, responde ele para mim, eu quero ver quais são as respostas, o que vem desse questionário. E daí, se eu conseguir concluir alguma coisa, eu acredito que ele possa ser replicado para a tua amostra, porque a partir do momento que você mandou o questionário para a tua amostra de pesquisa, se você obtiver uma resposta não completa e não precisa ou que não responda aos seus objetivos, como é que você vai fazer? Você vai trabalhar isso como? Você teria que enviar um segundo instrumento de pesquisa. Isso vai atrasar, vai complicar a sua pesquisa, às vezes até o respondente não vai te responder, porque ele falou, poxa vida, já mandei, já tive o trabalho de parar para respondê-lo e agora vem um novo. Então, prestem atenção, assim, é bacana você poder fazer um pré-teste na auditoria interna, a gente sempre pede para um colega ou uma outra área, um colega de uma outra área, olha, responde isso para mim, eu gostaria de ver se essas perguntas responderiam ou trariam as respostas para as minhas perguntas. Então, é sempre assim que a gente trabalha, é pedir para alguém responder, para alguém nos auxiliar. Ok, obrigado. Se não temos mais perguntas, só me resta agradecer a gentileza e a competência da Leandra, que nos brindou com uma apresentação muito interessante, é um tema que pode parecer árido, eu particularmente gosto muito, eu sou um leitor compulsivo, por obrigação aqui no programa, mas também pelo prazer da leitura, acho isso muito legal, mas é um aprendizado contínuo, acho que foi muito prazerosa a sua apresentação, Leandra, parabéns. Para todo mundo que está participando, lembrem-se de preencher a lista de presença, é só para reforçar um comentário, foi uma pergunta que foi feita, sim, as gravações estão disponíveis e ficarão disponíveis na linha do tempo do Facebook, então vocês podem consultar por lá. Esta apresentação eu mando depois por e-mail para aqueles que se manifestaram, posso mandar para todos, a gente compartilha os materiais dessas apresentações. e agora só me resta agradecer a todos pela presença e a gente se vê amanhã nos próximos eventos do CIDIP, certo? Ok, muito obrigada, agradeço a todos também e tenham um bom dia e um bom final de semana, né? Está chegando. Valeu. Tchau. Tchau.